Em apenas dois dias, ou seja, no dia 12, é comemorado o Dia das Crianças. Essa é uma data bem representativa depois do Natal, é claro. E a expectativa é boa para os lucros do comércio. O Dia das Crianças está chegando e com ele a expectativa de boas vendas para o comércio. A data é importante no calendário comercial. Vai ganhar um presente esse ano? Sim. É? Já sabe o que é? Não. Não sabe? Mamãe, o que você vai dar para a Princesa de Dia das Crianças? Um carrinho de boneca. Já, comprei do meu filho. É? Já. Olha, não sei se vai gostar, porque a criança geralmente gosta de brinquedo, né? Eu comprei roupa para ele. Tem que dar, né? Para as crianças, porque as crianças são cada dia mais exigentes. O que você vai dar de presente? A boneca. Para a minha filha. Vai ganhar um presentão ela, hein? Com certeza, que ela merece. Estou com três anos desempregado só, trabalhando no autônomo mesmo. A gente tem que dar um jeito aí. O que você vai querer ganhar no Dia das Crianças? Um Hot Wheels, da pista de Hot Wheels. Vai ganhar o presente, rapaz? Vai ganhar o Hot Wheels. Não é a pista, mas vai ganhar o Hot Wheels. O ânimo do comércio para o Dia das Crianças se baseia, além do apelo da data entre os consumidores, mas também pela reação da economia com a liberação dos saques do FGTS. A expectativa toda, tanto do lojista como também do próprio consumidor. O consumidor, ele é o termômetro para tudo isso. Então, ele já fica sempre perguntando o que vai acontecer, o que vai ter mais. Então, por conta disso, o lojista está se preparando, está se organizando e está deixando a loja cheia com todos os produtos ali para poder receber bem o consumidor no final do ano. A reação da economia também tem se refletido no aumento das contratações temporárias, que podem se tornar definitivas. Só vai depender dele e também, claro, do desenvolvimento econômico. Como a gente tem certeza, ou quase certeza, que a atividade econômica vai, daqui para frente, vai só crescendo, a gente vai precisar de todas essas pessoas que vão ser contratadas agora, para que ele possa atender todo mundo a partir de janeiro também. As crianças que encontramos vão ganhar presentes. Outras que não têm condições vão depender da solidariedade de cada um, como bem lembrou uma de nossas entrevistadas. A gente também tem que lembrar das crianças da rua, né? Isso é muito importante. Brinquedo, roupa que você não usa, tudo é importante para a criança que está precisando também na rua. Ou carente, que não seja de rua, mas que seja carente também. Obrigado. Obrigado.